Em 1942, o governo dos Estados Unidos reuniu os melhores cientistas disponíveis em Los Alamos, um local remoto no estado do Novo México. O empreendimento foi chamado de Projeto Manhattan. O objetivo era construir a primeira arma nuclear. Muitos desses cientistas eram imigrantes da Europa Central. Entre eles estava um jovem matemático polonês, Stanislav Ulan. Esse é o relato dele.